Benfica e Porto não passaram nos barreiros. O Sporting poderá ser a próxima vítima dos grandes a perder as mãos do Marítimo. É essa a intenção de Pedro Martins, que mantém a esperança de um lugar europeu. Parado para vencer, sabendo que o Sporting tem uma boa equipa, está a fazer um bom campeonato. Nos últimos tempos fora tem tido alguma dificuldade. No entanto, nós também em casa temos feito um campeonato muito bom. Não imaculado, mas muito bom. E portanto queremos dar continuidade àquilo que tem sido a nossa segunda volta. E o nosso campeonato também passa por isso. Esta fase em que faltam sete jogos, quatro jogos em casa. E gostaríamos de conquistar pontos, vitórias, para ainda conseguir o nosso objetivo. Jorge Sousa é o árbitro deste Marítimo Sporting. O presidente dos Verde Rubros teme que a pressão exercida nos últimos dias pelos Leões possa influenciar a atuação da equipa de arbitragem. Tudo isto pode levar a que a própria arbitragem se sinta condicionada ou um pouco assustada e que do benefício da dúvida vá cair para o mesmo lado. Já Pedro Martins não está preocupado com o árbitro. Não estou preocupado com isso. Até porque o Jorge Sousa é um árbitro internacional, um árbitro de grande qualidade. E tem demonstrado ao longo destas épocas que não cede a pressões. Portanto, nesse aspecto estou perfeitamente à vontade. Treinador e presidente com pressentimentos diferentes em relação à arbitragem que vai estar no duelo entre Leões. Marítimo Sporting. Marítimo Sporting. Marítimo Sporting. Marítimo Sporting.